Olá, bom dia, eu sou Carla Wattier, hoje é quarta-feira, 29 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Governo cria novo BNDES Saúde para ajudar santas casas e outras instituições filantrópicas. Senado aprova medida provisória que reduz o número de ministérios. COAF vai para a economia. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O governo divulga hoje dados sobre a produtividade e o crescimento econômico no Brasil. É durante um seminário que ocorre agora de manhã, aqui em Brasília, em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. A repórter Gabriela Noronha está lá acompanhando e tem ao vivo as informações pra gente. Oi, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o Seminário de Competitividade e Crescimento Econômico no Brasil é organizado pelo governo federal em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Durante o encontro aqui no Ministério, está prevista a apresentação do Relatório de Economia e Desenvolvimento, o Rédio 2018. Esse documento traz uma análise dos fatores que influenciam o ambiente da produtividade, como a competição, o financiamento, as relações de trabalho e a relação entre empresas. Aqui também vai ser discutida a melhor maneira de se elevar a competitividade, a produtividade no Brasil. Por enquanto é isso, Carla, volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela, pela sua participação. E a semana segue com o governo trabalhando para afinar as relações com o Congresso e facilitar o trâmite das pautas do Executivo. Agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro já recebeu integrantes do Partido Novo num café da manhã no Palácio do Planalto. O presidente tem também encontro com deputados do PSL na tarde de hoje. E olha só, o presidente saiu agora há pouco do Palácio do Planalto e foi para o Congresso. A gente vai então conversar com a repórter Selma Dias. É isso mesmo, Selma? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, um fato inusitado, viu? O presidente saiu agora há pouco, como você disse, aqui do Palácio do Planalto, a pé, acompanhado aí de uma comitiva de ministros em direção ao Congresso Nacional. Ele participa neste momento de uma homenagem que está acontecendo no plenário da Câmara ao humorista e também ao apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, do SBT, muito conhecido no programa A Praça é Nossa. Portanto, nós temos a presença confirmada do presidente lá, então, no plenário da Câmara dos Deputados. Ontem o governo teve uma vitória no Congresso, o Senado aprovou a MP 870 da reforma administrativa, foi uma votação aí com bastante folga, 70 votos a favor e 4 contra. Foi preciso muita negociação para chegar a esse consenso com partidos e também com o próprio governo para definir ali o destino do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O presidente Jair Bolsonaro chegou a enviar uma carta apelando para que os senadores mantivessem o órgão com o Ministério da Economia e também aprovassem o texto que saiu da Câmara. Esse apelo foi atendido, não houve alteração, de modo que o texto saiu, então, para a sanção presidencial. O que deve chegar na mesa do presidente aqui no Palácio do Planalto é um texto bem parecido com o original, já que o Congresso aprovou 95% das mudanças feitas na reforma administrativa. O governo já sinalizou que não vai vetar nenhum ponto e isso indica, então, que o COAF deve ficar mesmo com o Ministério da Economia. Fora isso, a gente tem a redução dos ministérios, 29 para 22, 4 passas com status ministerial e também FUNAI e demarcação de terras indígenas que voltam, então, para a alçada do Ministério da Justiça. E aí, saindo um pouco do Senado, assunto concluído, a gente vai para a Câmara. Ontem foi aprovada, então, a MP que recria o órgão de proteção de dados pessoais. Aquela outra MP que falava do setor de saneamento, do marco regulatório do saneamento básico. Não houve acordo e esse assunto, então, será abordado num outro momento por meio de um projeto de lei. Para hoje, a pauta da Câmara prevê, então, uma MP que trata do programa de regularização ambiental. Essas são as informações do Congresso. Carla, eu volto com você. Tá certo, Selma. Relatório completo. Muito obrigada. Bom trabalho aí para você. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão que permitia desconto sindical em folha. Carmen Lúcia manteve o entendimento da Suprema Corte e derrubou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinava que uma metalúrgica descontasse a contribuição sindical dos funcionários sem autorização. Com a decisão, a partir de agora, cabe ao trabalhador escolher se quer ou não pagar o imposto sindical. A norma foi instituída pela reforma trabalhista. E tem novidades para instituições filantrópicas que prestam atendimento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Vamos, então, direto a São Paulo. Ricardo Ferraz conversa com a gente. Oi, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Atualmente, muitas entidades que prestam serviços públicos no campo da saúde, como é o caso das Santas Casas, passam por muitas dificuldades financeiras. Por isso, o governo federal, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, está lançando o programa BNDES Saúde. O banco vai abrir linhas de crédito para essas entidades que são responsáveis por cerca de metade das internações de alta e média complexidade dentro do Sistema Único de Saúde, para que elas possam realizar melhorias em infraestrutura, principalmente reformas e compras de equipamentos. A solenidade de lançamento desse programa acontece logo mais às 14 horas aqui na capital paulista e contará com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também do presidente do BNDES, Joaquim Levi. O papel da sociedade civil na gestão de equipamentos públicos também é o tema de um seminário chamado Público e Orgues, que acontece hoje pela manhã aqui na Sala São Paulo, esse bonito prédio de onde a gente fala neste momento. Atualmente, Carla, cerca de 200 entidades, conhecidas como OS, Organizações Sociais, são responsáveis pela gestão de hospitais e outros equipamentos públicos de saúde. Carla. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. E a campanha de vacinação contra a gripe, prevista para se encerrar na próxima sexta-feira, dia 31, foi prorrogada para o dia 15 de junho, no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde estuda ampliar o prazo também para outros estados que ainda não atingiram a meta. A intenção é imunizar 90% do público-alvo, que é de 59 milhões de pessoas. A divulgação dos destinos turísticos brasileiros deve ser ampliada com o programa lançado pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e o SEBRAE. 30 rotas turísticas selecionadas em todo o país vão contar com ações estratégicas de incentivo ao setor. Gerar mais empregos, divulgar os destinos brasileiros e acelerar o desenvolvimento do país. Esse é o objetivo do Investe Brasil, que vai unir os setores público e privado na promoção do turismo brasileiro. Neste primeiro momento, serão investidos 200 milhões de reais em 158 municípios das cinco regiões do país. As cidades foram divididas em 30 rotas turísticas consideradas estratégicas para o Brasil. São exemplos de rota Brasília, no Distrito Federal, e Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e Belo Horizonte e Cidades Históricas, em Minas Gerais. Vamos trabalhar de forma inteligente, integrada, coordenada, para que o Brasil possa ter as suas vocações turísticas bem definidas e que essa promoção, essa imagem do Brasil, possa realmente ser demonstrada de uma forma uniforme por essas três importantes entidades. O aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil, contará com um monotrilho para interligar os quatro terminais. Atualmente, os passageiros que chegam ao aeroporto pelo trem metropolitano são obrigados a utilizar um serviço de ônibus. O investimento para a obra será de 175 milhões de reais, custeado com o dinheiro da outorga paga pela concessionária que administra o aeroporto. E é justamente desse valor de outorga que nós vamos tirar o recurso para fazer o investimento. Que se torna, no final das contas, um bem do aeroporto, isso valoriza o equipamento, melhora a experiência do próprio usuário e isso traz, então, um ganho para o nosso próprio equipamento, porque vamos lembrar que o que está sendo explorado pela concessão é um bem da União, um bem reversível. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos, então, ao nosso mapa. Olha só, em Rio Branco e São Luís, nós temos possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Aliás, em Rio Branco e em Campo Grande, São Luís é que chove de tarde. Em Belo Horizonte, o céu está parcialmente nublado. E em Florianópolis, está chovendo agora de manhã. Vamos, então, às temperaturas. Olha só, em Natal, mínima de 25, máxima de 30 graus. Em Curitiba, mínima de 15 e máxima de 19 graus. E em Brasília, nós temos mínima de 16 e máxima de 28 graus, com 5% de possibilidade de chuva. Saber lidar com dinheiro não é só coisa de adulto. A educação financeira também é assunto de criança. O tema tem ganhado importância nos últimos tempos e já vem sendo trabalhado em muitas escolas. Nesta escola em Brasília, a educação financeira é levada a sério. Crianças de 6 a 10 anos aprendem a lidar com o dinheiro de maneira responsável. Você economiza o que você ganha e quando você quer gastar com alguma coisa, vê se vale a pena você comprar alguma coisa mais barata ou esperar mais um pouco. A educação financeira é uma coisa muito importante na nossa vida e que nós sempre devemos procurar economizar e gastar menos. A educação financeira se tornou obrigatória nos currículos dos ensinos fundamental e médio, mas não como uma matéria específica. Ela deve ser trabalhada na grade das demais disciplinas, português, matemática e até história. O objetivo é formar cidadãos que saibam lidar com as finanças desde cedo, sem cair nas armadilhas que levam ao endividamento. O dinheiro é feito para gastar, mas também é feito para economizar. Então, quando nós trabalhamos essas questões, dessa conscientização, o nosso objetivo é tornar a criança mais reflexiva no que ela tem de desejo e de necessidade para ser gasta. Muitas vezes as crianças ensinam os próprios pais a fazer o seu planejamento financeiro, a controlar o seu orçamento. Então, é um público que a gente tem, vamos dizer, um carinho bastante especial. Quando você educa a criança, muitas vezes eles acabam passando esse conhecimento para os pais, para os tios. É isso aí, tem que aprender desde cedo mesmo. Bem, o Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, uma ótima quarta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto